Prezado amiga, prezado amigo, associado à AVP do Com, estamos nos últimos dias, antes de encerrarmos o número dos candidatos para compor o Conselho Científico Deliberativo da nossa entidade, e venho aqui reforçar o convite para que você se inscreva. É muito fácil, basta ir ao nosso site, preencher um formulário e você já terá a oportunidade de estar concorrendo a uma vaga. Na verdade, são dez vagas para o Conselho e necessitamos, nesse momento de expansão da nossa entidade, de contar com a colaboração de pessoas interessadas em avançar a educomunicação no país e a legitimar a nossa organização como uma entidade que fale em nome de todos que trabalham nesse campo. Então, eu aguardo a sua inscrição. Quem sabe possamos nos encontrar até em Floripa, agora no início de maio, de 7 a 9 de maio, quando teremos um encontro de educomunicação e também uma Assembleia Geral, onde faremos as eleições. Mas se você não puder estar presente, você pode ser candidato, não há nenhum problema nesse sentido. Tá bom? Conto com você!